É nosso desejo que esta exposição seja mais uma prova da força da cultura e da arte no reavivar das cores nesta longa e próxima relação entre Portugal e Espanha. Na exposição que hoje inauguramos e que planeamos e concretizamos com grande entusiasmo, viajamos através de seis décadas da produção do artista Juan Miró, de 1924 a 1981, sendo que a maior parte das obras apresentadas agora era desconhecida do público. A genial intervenção do arquiteto Alvar Siza, que tem uma longa e continuada relação com Serraves, resultou num desenho de exposição que estabelece uma perfeita simbiose entre a grandeza das obras de artes postas e o seu belíssimo e este belíssimo envolvimento arquitetónico da casa de Serraves. E se estar em Portugal é sempre uma grande notícia para qualquer espanhol, lhes asseguro que estar em Porto para inaugurar a exposição de um compatriota insigne, um artista catalã, espanhol, europeu e universal como Joan Miró, é uma alegria e um privilégio. Porque de muitos vínculos que nos unem, o vínculo cultural tem uma hondura e um poço particular. A ninguém se lhe oculta que os lazos econômicos e comerciales, sendo fundamentais e de primeira importância, podem ir variando ao longo dos anos. Joan Miró, materialidade metamorfose, representa de por si um dos maiores acontecimentos culturales deste ano em Europa. Pero a nossa satisfação é ainda maior ao saber que esta coleção vai permanecer de forma definitiva no Porto. Como espanhol, lhes estou agradecido. A obra de Miró não poderia estar em melhor lugar nem em melhores mãos. Estes quadros, que vieram à posse do Estado por nacionalização de um banco, não vão ser vendidos. São quadros que ficarão na propriedade do Estado. Ficarão na cidade do Porto porque o Porto é uma marca mundial. Uma marca mundial pelo vinho a que deu o nome, mas é uma marca mundial pela excelência da sua criação artística ao longo dos séculos, pela excelência da criação artística contemporânea, que certamente a coleção Miró no Porto valorizará ainda mais a cidade do Porto. Mas o Porto valorizará muito esta coleção Miró. E valorizará porquê? Porque o Porto é uma cidade aberta ao mundo. Se o Porto vai ganhar muito com a coleção, a coleção ficará e ganhará muito entregue à cidade do Porto. Por isso, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, é para mim um enorme prazer que o Estado confia à Câmara Municipal do Porto esta coleção de que é proprietário, estando certo que nas suas mãos esta coleção estará nas mãos e sobretudo aberta aos olhos de todos aqueles que no mundo nos queiram hesitar e conhecer melhor a obra de Juan Miró. A capital da liberdade e da criatividade cultural que é o Porto. Onde melhor deveria ficar uma coleção de Juan Miró, ele próprio, exemplo de cultura e de liberdade, onde melhor deveria ser patenteada esta exposição, testemunho de criatividade e de comunismo, tão definidores desse sonho sempre renovado que é Serralves.